Para a gente falar de negócios aqui no Jornal da Manhã, a Apple atingiu um valor de mercado inédito no mundo nessa segunda-feira. Para falar sobre o assunto, a gente recebe, é claro, ele, Bruno Meier. Bem-vindo. Qual o valor da Apple, então? É quase difícil de imaginar. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Como eu falei, é difícil até imaginar, mas a Apple vale hoje 3 trilhões de dólares, o equivalente a 17 trilhões de reais. Com isso, a gigante americana, cofundada por Steve Jobs, se tornou a primeira empresa do mundo a atingir esse patamar. Se a gente fizer uma rápida comparação, o PIB do Brasil, em 2020, foi de 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Ou seja, a Apple é o dobro do PIB do Brasil. Além do volume desse dinheiro, o que impressiona é a velocidade da conquista desses trilhões. A Apple, hoje presidida por Tim Cook, abriu capital na Bolsa de Valores em 1980 e levou 38 anos para atingir o valor de mercado de 1 trilhão. Agora, ela bate um novo recorde apenas um ano e quatro meses depois de estrear o clube dos 2 trilhões de dólares, alcançado em 2020. Em segundo lugar, como a empresa mais valiosa do planeta, está a Microsoft, fundada por Bill Gates e Paul Allen em 1975. Além das duas, o Google, representada pela Alphabet, a Amazon e a Tesla, superaram a barreira de 1 trilhão de dólares em valor de mercado. É muito dinheiro, Adriano. Eu não estou aqui tentando fazer contas e imaginar 3 trilhões de dólares. Não consigo ter nem ideia mesmo. Bruno, por que esse valor tão em alta? Tem motivos, claro. Tem, tem alguns motivos, Adriano. A empresa continua a se valorizar porque mantém e amplia as vendas do produto mais desejado, do seu carro-chefe, que é o iPhone, que teve o seu modelo atualizado recentemente para o 13. E também tem se preparado para trazer novidades em aparelhos de realidade aumentada e virtual. Além de ter anunciado um carro autônomo, ou seja, vendas altas, realidade aumentada e muita tecnologia ajudam as ações da Apple a seguir como uma das favoritas, uma das queridinhas do mercado financeiro. A notícia dos 3 trilhões de dólares é um reconhecimento, na verdade, dos investidores, depois de sucessivos resultados trimestrais de crescimentos em todas as linhas de produto. Em 2021, a ação subiu 34%. Agora, Adriana, fica a pergunta. Será que vem os 4 trilhões de dólares por aí? Tomara que sim. Prosperidade para a Apple e que ela passe um pouco dessa sorte para a gente. É verdade.